Bom dia e bem-vindos à audioconferência sobre os resultados do primeiro trimestre de 2020 da B3. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Daniel Sonder, Vice-Presidente Financeiro, Corporativo e de Relações com Investidores da B3. Sr. Daniel, pode prosseguir. Obrigado, bom dia a todos. Queria agradecer a presença de vocês nessa ligação. A gente está usando um formato um pouco diferente para a divulgação dos nossos resultados, então essa vai ser uma conversa onde vai ter uma apresentação bem mais curta e depois a gente vai ter alguns convidados, mas eu queria convidar vocês a colocarem as suas perguntas e para a gente fazer disso um diálogo bastante produtivo, como vocês viram ontem à noite, a gente junto com a divulgação também lançou num formato de áudio. Eu queria só fazer uma breve introdução antes da Marcela contar um pouco mais sobre os números e chamar atenção para dois aspectos. O primeiro foi que no trimestre que passou, a grande prioridade da B3 foi assegurar a boa manutenção e a boa condução de todos os negócios dos nossos clientes, dos participantes de mercado. A gente passou por um momento de muita intensidade no volume de negócios e eu estou aqui com o Cícero e com o Nardone, meus colegas COO e CIO da companhia, para eles contarem um pouco mais como isso cursou, mas realmente a prioridade foi cumprir o papel que é designado a B3 como infraestrutura central do mercado, como um player onde todos podem contar, tanto os clientes, os investidores, os bancos, as corretoras, os reguladores e acho que a gente desempenhou isso com proficiência e eu fico bastante satisfeito do resultado que isso trouxe. O segundo aspecto que eu queria mencionar é que, embora a gente tenha tido um resultado financeiro bastante satisfatório no primeiro trimestre, há motivos para a gente ter cautela quando a gente olha o restante do ano. Em cada uma das nossas linhas de negócio, a gente tem bastante exposição aos fatores macroeconômicos. Se você olhar a linha de equities, isso rebate no desempenho do lucro das companhias, no seu valuation. A gente já está com um valuation bem mais baixo do que a gente tinha no início do ano e as perspectivas para isso melhorar são incertas. A gente também tem uma postergação, se não uma interrupção em alguns casos, no cronograma de ofertas públicas, que também afeta o nosso negócio de equities. Por outro lado, no negócio de derivativos, a gente também viu bastante volume em função de flutuações nas visões sobre taxa de câmbio e taxa de juros, mas uma queda no apetite e arrisco daqui para frente também pode fazer com que esse negócio tenha volumes mais reduzidos. Ainda não está claro para a gente, mas tem que ter cautela. Da mesma forma, o negócio de renda fixa, se investimentos eventualmente forem postergados em função de uma contração no PIB e também a extensão do crédito, isso afeta os volumes de emissão de IDB entre os volumes de emissão de CDB que ficam registrados na nossa depositária de renda fixa. E, por fim, a nossa unidade de financiamento de veículos, o registro de contratos, tem a ver com a quantidade de carros vendidos e isso numa eventual recessão prolongada, em especial numa crise que tire as pessoas do acesso ao varejo, isso pode também sofrer, como a gente já tem visto nos últimos meses. Então, eu queria começar com essas duas mensagens maiores, mas agora passar a palavra para a Marcela falar um pouco dos números e depois a gente ouvir o Cícero e o Nardoni. Obrigado. Obrigada, Sondra. Bom dia a todos. Espero que todo mundo esteja bem, em segurança nesse momento. Eu vou aqui passar rapidamente pelos destaques operacionais e financeiros da companhia durante o trimestre. Começando pela nossa performance da receita total, que atingiu R$ 2,1 bilhões no trimestre, um resultado 39% superior ao obtido no primeiro trimestre de 2019. O destaque foi a performance do segmento de listados, no qual a receita chegou a R$ 1,5 bilhão. de reais, quase 60% maior do que no primeiro trimestre de 2019, empurrada por um aumento significativo do ADTV, que cresceu 72% no mercado de ações à vista, e por um aumento de cerca de 60% no ADV, no número de contratos negociados diariamente no nosso segmento de derivativos listados. No segmento de balcão, os volumes cresceram cerca de 20%, mas as receitas permaneceram mais ou menos no mesmo patamar do ano passado, e isso ocorreu principalmente por causa da mudança de tabela de preços que a gente fez no começo do ano, transferindo parte das receitas atreladas a volume para a linha de tecnologia e acesso. No segmento de infraestrutura para financiamento, como o Sonder mencionou, a gente sentiu os primeiros impactos negativos da crise, e comparando com o resultado do quarto TRI do ano passado, a gente viu o número de veículos financiados caírem 20%, e o número de veículos registrados no nosso sistema de contratos caindo 16%. Agora, caminhando para a linha de despesas, nossas despesas ajustadas cresceram 18% ano contra ano, e esse resultado foi impulsionado por uma amplitude de investimento na nossa infraestrutura de TI, pelo reajuste de salários dos nossos funcionários por inflação, e também pela adição das nossas novas subsidiárias BLK e portal de documentos. O nosso EBITDA chegou a 1,6 bilhões de reais no trimestre, e o lucro líquido recorrente em 1,15 bilhões de reais. Falando um pouquinho sobre distribuição de capital para os nossos acionistas, a gente pagou 293 milhões de reais em juros sobre capital próprio referentes ao primeiro TRI, e também agora em maio a gente pagou 650 milhões de reais em dividendos extraordinários referentes ao exercício de 2019. Agora eu vou passar a palavra para o Cícero Vieira, o VP de Operações da B3, para ele comentar um pouco sobre esse momento do lado da nossa estrutura de operações. Obrigado, Marcela. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui hoje com vocês. Bem, como vocês sabem, março de 2020 foi um mês de grande tensão operacional para todo o mercado e para a B3 como infraestrutura em particular. Para a gente foi um verdadeiro teste de estresse para todos os sistemas e mecanismos de administração de risco por várias razões. Primeiro, por conta da volatilidade recorde. Então, só para dar um pouco de contexto histórico, o Circuit Breaker foi criado em 1997, durante a crise da Ásia, pelo Conselho de Administração da Bovespa, e desde então foi acionado 23 vezes na história. Nós tivemos um ou mais acionamentos em 1997, em 1998 na crise da Rússia, em 1999 na Marques do Real, em 2008 no Subprime, um acionamento em maio de 2017, com o vazamento da gravação do Joe Wesley. E, finalmente, em março de 2020, tivemos seis acionamentos em um único mês, algo sem nenhum precedente histórico. Por pouco, não tivemos o sétimo acionamento, dado que, em 12 de março, nós tivemos queda de 10% do íntimo intraday e Circuit Breaker de 30 minutos. Algum tempo depois, queda de 15%, Circuit Breaker de uma hora. E, em seguida, a queda atingiu 19,6%. Então, a gente chegou muito perto de ter, pela primeira vez na história, o terceiro Circuit Breaker em um dia, de 20%. E, segundos antes disso acontecer, o Fed realizou um anúncio de um novo pacote de alívio monetário, que causou um alívio no mercado, e evitando, dessa forma, o Circuit Breaker de 20%. Além da volatilidade enorme de preços, nós tivemos um crescimento exponencial do número de negócios, que submeteu a nossa infraestrutura a um teste de estresse de capacidade. Então, até o início de fevereiro, o nosso pico de número de negócios, considerando os segmentos BMF Bovespa, era de 6 milhões de negócios por dia, com média ao redor de 5 milhões. Então, vem o feriado de carnaval, e muitos mercados internacionais começam a reagir mais fortemente às notícias sobre coronavírus, enquanto o mercado brasileiro estava fechado em virtude do feriado. Na quarta-feira de cinzas, na quinta e na sexta, o mercado é reaberto no Brasil, e nós batemos 10 milhões de negócios em um dia, uma alta de 66% em relação ao pico anterior. E esse patamar, então, virou o novo normal. E no mês de março, atingimos o pico histórico de 12 milhões de negócios por dia, uma alta de 100% em relação ao pico do mês anterior, uma variação absolutamente sem precedentes. Então, ao mesmo tempo em que a volatilidade era a maior da história, e o incremento do número de negócios também, 90% da companhia tem que começar subitamente a trabalhar de forma remota. A combinação desses três fatores, volatilidade extrema, número de negócios quebrando todos os recordes e mudança súbita para trabalho remoto, foi o maior teste de resiliência operacional pelo qual a companhia já passou. Felizmente, tudo funcionou bem. Então, queria falar, primeiramente, sobre a questão do risco da CCP. Durante todo o período, todos os ajustes foram liquidados normalmente dentro dos prazos, e todas as garantias foram depositadas também dentro dos prazos previstos. Não houve nenhum atraso ou inadimplência de corretora ou membro de compensação. Também não houve nenhum pedido por parte das corretoras de execução de garantias depositadas por clientes institucionais. Houve apenas um aumento marginal das inadimplências de clientes de varejo, mas com tíquets bem menores e sem nenhum impacto sistêmico. Sem dúvida que os investimentos que a B3 fez nos últimos anos nos sistemas de risco contribuíram para esse resultado. Vou destacar somente alguns. O sistema de cálculo de margens core, que trabalha com um nível de confiança de 99,96%, com base em distribuição de probabilidade com cauda despesa, uma característica muito relevante em uma crise severa como a que nós estamos vivendo. Depois, o sistema de controle de limites de posição em aberto, que evita concentração excessiva nos mercados de derivativos e alavancagem decorrente de tais posições. Em seguida, o sistema de risco pré-negociação online, que controla a entrada das ofertas, ou seja, o fluxo de envio de ofertas para o matching engine. Depois, os túneis dinâmicos de negociação, que acionam o mecanismo de leilão, sempre que há uma variação de preço excessiva em relação ao último negócio fechado ou em relação a uma média roda de preços. E também outras ferramentas que eu não vou aqui listar, mas são outras ferramentas do ambiente de negociação que também ajudam a mitigar os riscos de fast fingers e de falhas de robôs. O segundo aspecto é o processamento de TI. Durante todo o período, os sistemas críticos da B3 não tiveram nenhum problema de processamento. O matching engine suportou a carga de negócios sem deterioração da latência e os sistemas de negociação também tiveram bom desempenho. Nardone vai elaborar mais sobre isso em seguida. E, por fim, o trabalho remoto. Ele funcionou acima das nossas expectativas e, em grande parte, em virtude dos investimentos que a B3 começou a fazer de forma mais intensa há cerca de dois anos, pensando na questão de qualidade de vida dos funcionários de retenção e também em resiliência operacional. Para terminar a minha fala e passar para o Nardone, o último ponto que eu gostaria de mencionar é que, no meio dessa crise, as nossas equipes também atenderam em tempo recorde a um pedido importante do Banco Central, que foi o pedido para lançamento da letra financeira garantida. Como vocês possivelmente já viram, a letra financeira garantida, da LSG, é uma letra financeira a qual é atrelada uma carteira de ativos de crédito que é alienada fiduciariamente em favor do comprador da LS. Agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para eventuais questões. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas de investidores e analistas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1, para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem do webcast de Valmir Randall Celestino, pessoa física. Ele escreveu, Bom dia. No ano passado, vocês divulgaram que reduziriam os custos de negociação para grandes investidores de day trade. Gostaria de saber se isso realmente aconteceu e caso positivo de quanto foi a redução. Bom dia. Aqui é a Marcela da B3. Sim, a gente vai implementar essa mudança da nova tabela de preços. A parte de negociação de ações será implementada até agosto desse ano. Essa é a previsão. Ainda não está em vigor agora, mas a gente vai sim implementar até agosto. Lembrando que para realizar perguntas basta digitar asterisco 1. E aí Nossa próxima pergunta vem de Gustavo Stroden da Goldman Sachs. Por favor, Gustavo, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Parabéns pelos resultados. Eu queria fazer duas perguntas. A primeira é relacionada à competição. eu estava ouvindo o call. Eu queria colocar um pouquinho diferente da... O Sondra adiantou no call em inglês alguma coisa sobre competição, mas eu queria explorar um pouquinho mais se na visão de vocês, acho que como o Cícero e o Nardone explicaram bem, foi um teste muito significativo que a companhia passou e acho que deve ter algumas lições para todo o mercado, para todo o sistema. Vocês acreditam que o fato de todo esse teste que todo o sistema está passando e a forma com que a companhia está atravessando isso, mantendo o funcionamento do sistema, você acha que pode ter alguma... De alguma maneira, os reguladores entenderem que... De alguma maneira subir a régua, vamos colocar assim, para novos entrantes em termos de sistema, em termos de capacidade de aguentar uma volatilidade tão alta que pode acontecer. Enfim, eu acho que o regulador pode, de alguma maneira, subir a régua nessas exigências para novos entrantes daqui para frente. Essa é a minha primeira pergunta. A segunda é relacionada a novos produtos. A companhia, antes da pandemia, tinha um pipeline relevante, interessante, de lançamento de novos produtos. Queria saber, como é que está isso agora? A gente entende que o foco agora é manter o sistema de pé para aguentar essa volatilidade, o pessoal está em casa, mas, enfim, é só um update em relação ao pipeline de novos produtos da companhia. Obrigado. Legal, Gustavo. Obrigado. A gente considera que o Brasil, como eu mencionei, tem um sistema muito bom que está funcionando bem no que diz respeito à qualidade do mercado financeiro como um todo. E o nosso regulador é muito criterioso, os nossos dois reguladores, tanto a CVM como o Banco Central, são muito criteriosos em assegurar que as infraestruturas e os participantes mantenham uma régua alta. A gente faz algumas coisas também por escolha própria, o Cícero comentou os percentuais que a gente usa para os testes de resiliência no tempo e os modelos de risco da nossa clearing, isso é uma escolha nossa que a gente faz, que eu acho que é prudente e se prova bastante valiosa para todo mundo nesses momentos de alta volatilidade e eu tenho bastante confiança que o trabalho que a gente está fazendo aqui na B3 é bem percebido pelos stakeholders envolvidos. Eu acho que um dos valores que a gente preserva muito dentro da companhia é isso, a gente não faz isso por causa de competidor ou por causa de regulação ou por causa de A ou B, a gente faz porque isso é a coisa certa e é em benefício dos nossos clientes que são bastante rigorosos também, a gente é bastante diligenciado pelos players e a gente tenta fazer um trabalho eficiente. Eu acho que a evolução do mercado brasileiro é para um modelo onde possivelmente vai ter mais de um player, a gente toma isso como um dado que não deve mudar, essa pandemia ela é temporária, a gente vai sair disso, a gente vai sair disso forte, a poupança dos investidores aqui é bastante grande e com taxa de juros deve mudar para instrumentos mais sofisticados e o interesse do Brasil como um mercado global é muito grande e a gente tem feito um esforço de também atrair mais investidores para entender os nossos mercados, entender os nossos produtos, então todas essas forças eu acho que contribuem para a gente ter um modelo mais, eventualmente com mais players aqui no Brasil, isso faz parte do jogo e a gente está muito focado realmente em assegurar que os nossos sistemas e a nossa oferta de produtos e serviços está bem à altura, então eu não acho que eu gostaria de atrelar o que se passou agora a algum outro efeito mais de longo prazo no cenário competitivo, dito isso, obviamente a gente honra a confiança que os reguladores e que os clientes colocam na gente, dialoga com eles, tais, muita transparência e mostra também quais são os benefícios de você ter um player bem capitalizado, com uma boa governança corporativa, com um time profundo, com muitas possibilidades de contingências e sobreposições em alguns casos para a gente poder operar remotamente, fazer, lidar com o estresse e ao mesmo tempo andar com projetos, tudo isso está acontecendo em paralelo na companhia e isso é porque a gente é do jeito que a gente é. Sobre o pipeline, o roadmap de produtos, a gente está agora reavaliando alguns cronogramas, a gente está fazendo isso a quatro mãos com os nossos clientes, esse pipeline é sempre costurado junto com os participantes de mercado, todo mundo teve que dar uma parada para arrumar a casa, para primeiro segurar a casa entre aspas ou passar pela tormenta e depois ver também em alguns casos onde tinham fragilidade, então tem um esforço acho que em geral no mercado de se capacitar para os cenários de volume mais alto, mas a gente está muito, muito comprometido em seguir adiante com o nosso pipeline de produtos. Como eu falei, o movimento de sofisticação dos investidores brasileiros está colocado e os nossos players acho que não mudaram de ideia com relação às coisas que eles esperam da B3. Então pode ter uma postergação lá e cá de alguns meses eventualmente, um trimestre para frente, não sei, mas acho que de maneira geral a nossa agenda segue adiante. A gente está bem feliz inclusive do ponto de vista interno de ter conseguido manter as nossas reuniões, manter os nossos diálogos com os times aqui para poder seguir na execução, mas a gente vai ter que fazer ajustes um pouquinho lá e cá até para responder ao que o mercado também tem capacidade de digerir e de lançar. Todo produto que a gente lança requer uma série de testes anteriores, eventualmente algumas adaptações nas plataformas dos clientes, então é um processo bastante coordenado e que repercute dentro das áreas de backups e de TI dos nossos intermediários. Legal, Sônia. Obrigado, obrigado pelas respostas e parabéns não só pelo resultado, mas pelo trabalho. Obrigado. Muito gentil. Obrigado a você. Lembrando que para realizar uma pergunta basta digitar asterisco 1. não havendo mais perguntas encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Daniel Sonder para as considerações finais. Sr. Daniel, pode prosseguir. Bom, obrigado a todos pela atenção, fiquem com saúde e se vocês tiverem alguma dúvida entre em contato com o nosso time de RI. Queria agradecer o pessoal de comunicações também que nos ajudou a preparar os materiais e por favor como a gente mudou um pouco o formato tanto do call como da divulgação se vocês tiverem sugestões, ideias, feedback manda para a gente para a gente poder sempre ir melhorando esse trabalho. Um abraço e bom dia a todos. A audioconferência da B3 está encerrada. agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigado por usarem a Chorus Call. 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 A Chorus Call.